Que? Oi, Albino, tá a passar vergonha no YouTube? Oi, Albino, tá a passar vergonha no YouTube? Daqui é o vosso amigo Albino Ah, hoje bati a palma antes de falar o meu nome Eu não gosto quando dou falar com alguém Essa pessoa tá machucar pastilha, sério, detesto Então pessoal, hoje vocês vão aprender alguma coisa nesse canal inútil É o que tá aqui Não sei que título vou dar esse vídeo Mas eu acredito que vocês vão aprender alguma coisa Não pessoal, ah, já ouviram aquela frase bem clichê, assim, do tipo Ah, você se ama alguém tem que aceitar do jeito que é A sério? Isso não faz sentido Por quê? E esse vídeo também vai ser bem curto Continuando Isso não faz sentido Porque se eu gosto de alguém E essa pessoa É... É ladra Mas o que? Assassina Então, se essa pessoa tem esses adjetivos todos Eu... Eu posso perder ele pra mudar Por quê? Porque ele vai dar cabo da minha saúde mental Mano, tô a falar à toa Vamos pra outro exemplo Então, o fato da nossa mãe Nos dizer Que nós temos que mudar Que nós temos que ser uma boa pessoa Isso não significa que nós nos amamos Muito pelo contrário As pessoas que nos amam Vê-lão pela nossa saúde Física e mental Se eu tô namorar com alguém E a... Essa pessoa É assassina Mano, eu tenho que lhe dizer Pra ele parar de ser assassino Caso contrário A relação acaba Já imaginou se um dele me mata Aí vocês não sabem Onde é que estão com a cabeça Quando eles inventam essas frases Ah, não Se você ama alguém Tem que aceitar do jeito que é Não Eu não vou aceitar do jeito que você é Você é gatuno Não vem aqui com essas frases Aqui, clichê Pra cima de mim Se você assassina Eu vou te pedir pra mudar Caso contrário Não a relação Não a interação Não vamos nem pra amizade Nem pra nada Sim, pessoal E mais outra coisa Pra quem quer se namorar Não sei o que Ah Eu aconselho a Você quer tomar relação saudável Eu aconselho a escolher sempre alguém Que faz parte do ciclo de amizade Do ciclo de amizade Porque é muito complicado Sabe? Por que que tem que se fazer isso? Escolher alguém que faz parte do ciclo de amizade Porque fica mais fácil Na hora de sair Na hora de combinarem saídas Vocês já se conhecem Que tal Já Vou falar merdas Como sempre Então pessoal Esse foi o vídeo educativo Espero que vocês tenham gostado Também se não gostaram Isso não interessa Então Partilha nessa bagaça No WhatsApp Partilha no YouTube Agora sim Esse vídeo Mesmo é que dá pra partilhar Porque tem um Tem uma boa coisa aqui Nesse vídeo Partilha no WhatsApp Então É isso Deixem Que eu seja milionário Sim Eu quero ser milionário Não Bilionário E só vou partilhando É que eu terei dinheiro suficiente Pra comprar mansão no Brasil E ter uma Ferrari Então é isso pessoal Um beijo De Angola Pra o mundo Deixem Deixem